Você ajustou aqui né, para corte, ajustou o passo aqui né, aqui também você fez um ajuste interno aqui nela também né, isso, vou colocar na rodada, para que quando ela empurrou, ela espere aqui ó, da volta lá, ela fica parada e o recolo já deu tempo. Dele descer e subir né, eu assim ó, não é porque eu to aqui perto de você, mas eu acredito que hoje só vocês tem condições de fazer isso aqui, é aquilo que eu te falei né, isso aqui a gente tá, a empresa tá muito interessada em fazer com que isso funcione né, no começo, porque se chegar a conclusão já ó, é funcional, claro a gente não vai ter uma máquina dessas aqui.